Olá, bom dia! Essas são imagens do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek em Brasília. E nesta edição, vamos mostrar as novas regras para quem vai viajar utilizando os aeroportos brasileiros. E se você adiou uma viagem por causa da pandemia, vamos mostrar quais são os seus direitos. Esse é um dos assuntos de hoje e você vai ver também. Quem deve tomar a vacina contra a Covid-19? Saiba quem tem direito às doses nessa primeira fase da campanha e como o Ministério da Saúde fez a seleção dos grupos prioritários. Volta às aulas. Tem dicas aqui para os pais que ainda não compraram o material escolar. 2 de fevereiro de 2021. O Brasil em Dia está começando. Bom dia para você que nos assiste pela TV Brasil e pelas redes sociais. São 8 horas da manhã e um minutinho. A gente começa falando das eleições nesta segunda-feira no Congresso Nacional. A repórter Ana Luíza Prazer, ao vivo, tem as informações para a gente. Oi, Ana, bom dia! Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia para quem nos assiste. Olha, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi eleito em primeiro turno com 302 votos. Esse quantitativo é mais da metade do número de votantes. Já para o Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, foi eleito também em primeiro turno, dentre os cinco candidatos, com 57 votos. E o presidente Jair Bolsonaro comentou a eleição de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado nas redes sociais no início da noite. Logo, pouco tempo depois, quando foi concluída a eleição da Câmara, ele também fez uma postagem comentando sobre essa eleição de Arthur Lira para a Câmara dos Deputados. O mandato da presidência da Câmara e do Senado dura até fevereiro de 2023. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Ana. Muito obrigada pelas suas informações. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou que vai visitar cinco países, entre eles China e Japão, que detém capacidade tecnológica em 5G. O objetivo é conhecer os modelos utilizados e aprimorar o desenvolvimento aqui no Brasil. E nesta segunda-feira, o Conselho Diretor da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, realizou uma reunião para discutir o edital de licitação do leilão 5G. Durante a reunião online do Conselho Diretor da Anatel, o presidente da agência, Leonardo Euler de Moraes, e um dos conselheiros pediram vistas do processo, ou seja, mais tempo para análise do edital do leilão 5G, que vai permitir a implantação da internet móvel de quinta geração no Brasil. A expectativa do governo é de que o leilão aconteça ainda no primeiro semestre deste ano. Pelo edital, empresas estrangeiras vão poder participar e deverão fornecer componentes para as empresas de telecomunicações que atuam no mercado brasileiro. Além de aumentar a velocidade de transferência de dados, a internet de quinta geração facilita usos como inteligência artificial e a internet das coisas, que conecta os itens usados no dia a dia, como eletrodomésticos, à rede mundial de computadores. A internet 5G também possibilita a automação de máquinas na indústria e no campo, aumentando a produtividade da economia. Pelo Twitter, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou que fará viagem a cinco países que detêm capacidade tecnológica em 5G. O objetivo é manter encontros com autoridades governamentais e executivos de empresas fabricantes de infraestrutura de telecomunicações. Segundo o ministro, serão colhidas percepções e subsídios de modelos internacionais para aprimorar o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil. A missão internacional passará por países como Suécia, Finlândia, Coreia do Sul, Japão e China. Vamos falar de economia? Imagine poder comparar num clique os preços dos serviços bancários ou ainda acessar num mesmo aplicativo todas as contas bancárias, boletos, investimentos e financiamentos. Este é o Open Banking, que começa a ser implantado aqui no Brasil pelo Banco Central. O Open Banking foi criado para simplificar a relação entre bancos e clientes, promover a competição e permitir acesso a serviços financeiros mais vantajosos. Com o Open Banking, o Banco Central do Brasil busca aumentar a eficiência e a competitividade no sistema financeiro nacional, mediante a promoção de um ambiente de negócio mais inclusivo e preservando sua segurança e a proteção dos consumidores. Para usar o sistema, o cliente deve autorizar o acesso de seus dados pessoais, como endereço, CPF, valor de salário e comportamento financeiro a diferentes agentes financeiros. É uma grande rede social dentro do sistema financeiro e que o cliente está lá no meio, decidindo, acionando, quando quiser passar de um lado para o outro. E essa rede é padronizada. A implantação do Open Banking será em quatro etapas. Nesta primeira fase, começa a padronização dos produtos. Por exemplo, o cheque especial terá a mesma nomenclatura em todos os bancos para facilitar o compartilhamento dos dados. O usuário final só vai sentir as mudanças na próxima fase prevista para julho deste ano. O Banco Central vem planejando a adoção do sistema no país há mais de dois anos em acordo com a lei do sigilo bancário e explica que será responsável pela fiscalização e punição das instituições participantes que não cumprirem as regras. Quem divulgar ou vender informações sigilosas será excluído do sistema e pode até sofrer falência e liquidação. O Banco Central também vai exigir investimento de ponta em segurança tecnológica de todos os agentes financeiros para que não haja fraudes. Tudo que está sendo construído e desenhado tem como foco garantir que os seus dados estão seguros antes, durante e depois do compartilhamento. De acordo com as regras, o usuário tem o direito de negar o compartilhamento de dados pessoais. Neste caso, as informações continuam restritas aos bancos onde o cliente tem conta. O Open Banking irá apenas permitir que o cliente use essas informações se quiser, quando quiser e da forma que quiser e naturalmente em benefício dele próprio. Saúde agora. Em todo o país, os grupos prioritários já estão recebendo as doses que protegem da Covid-19. A seleção desses grupos segue orientações da Organização Mundial da Saúde e foi elaborada pelo governo federal em parceria com secretários dos estados e municípios. A seleção das populações prioritárias foi elaborada com base em princípios da Organização Mundial da Saúde que antecipa a vacinação de determinados grupos para garantir o funcionamento dos serviços de saúde e a proteção dos cidadãos com mais risco para a doença. A enfermeira Lídia, da linha de frente do combate à Covid-19, foi a primeira vacinada no Distrito Federal. Essa vacina vai vir e vai ajudar a população, vai ajudar todas as pessoas que precisam e nos ajudar. A lista de grupos prioritários definida pelo Ministério da Saúde conta com mais de 77 milhões de brasileiros. Entre eles estão trabalhadores de saúde, pessoas com 80 anos ou mais, povos indígenas, pessoas com 60 anos ou mais, institucionalizadas, comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas e pessoas em situação de rua. O Ministério da Saúde lembra que controlar a doença é tarefa de todos. Precisamos que cada brasileiro ou brasileira faça a sua parte, sejam prevenidos, usem máscara, lavem suas mãos, mantenham o afastamento social necessário, confiem nas decisões dos seus gestores, cumpram o que for determinado. Isso vai permitir que a gente saia o mais rápido possível dessa situação e mais vidas sejam salvas. E por conta da pandemia, a Anvisa divulgou novas regras para quem vai viajar utilizando os aeroportos brasileiros. Quem explica melhor para a gente é a repórter Alessandra Lago. Alessandra, bom dia. Essas regras valem para brasileiros ou estrangeiros? Olá, Renata. Bom dia. As regras valem tanto para brasileiros como para estrangeiros. O viajante deve se informar se o país de destino possui restrições e saber as condições para o retorno ao Brasil. É necessário preencher a declaração de saúde do viajante, que está disponível na página da Anvisa na internet. O preenchimento é online. A declaração deve ser enviada em no máximo 72 horas antes do embarque no voo que se destina ao Brasil. O e-mail de comprovação de preenchimento deve ser apresentado à companhia aérea no momento do embarque. Também deve ser apresentado o resultado do teste RT-PCR para a Covid-19. O teste deve ser realizado em no máximo 72 horas antes do embarque no voo com destino ao Brasil, apresentado à companhia aérea no horário de embarque do voo. O viajante deve verificar quais os laboratórios que estão autorizados a realizar o teste RT-PCR para a Covid-19. E estes procedimentos devem ser cumpridos mesmo que o viajante já tenha sido vacinado. Para mais informações, é só conferir no site gov.br barra Anvisa. Renata. Perfeito, Alessandra. Obrigada pelas suas informações. E olha quem teve que adiar uma viagem de avião por causa da pandemia, tem até 31 de outubro para pedir o ressarcimento do valor da passagem. O passageiro que decidir adiar a viagem por conta da Covid-19 ficará isento de multas caso aceite deixar o valor pago como crédito para uma futura utilização com a mesma empresa aérea. Quem resolver cancelar a passagem e optar pela devolução em dinheiro estará sujeito a multas contratuais e será ressarcido em até 12 meses com a atualização do valor pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A tarifa de embarque deve ser devolvida integralmente, mesmo que a passagem seja do tipo não reembolsável. Essa flexibilidade que foi estendida ao consumidor é uma segurança diante de possíveis imprevistos decorrentes da pandemia. Cristiane precisou adiar uma viagem com as amigas e ficou satisfeita com a solução encontrada. Umas vão pegar um reembolso agora no final de 2021 e outras deixaram de crédito na empresa para uma futura viagem. E a experiência foi essa, não foi negativa, foi algo positivo porque a gente não saiu no prejuízo totalmente. E estamos aí aguardando agora uma possibilidade para poder viajar novamente. Nos últimos dias, muitos alunos retornaram às aulas. Uma volta típica ainda com incertezas. E muitos pais ainda estão correndo atrás de comprar o material escolar. Para auxiliar o consumidor a economizar e ficar de olho nos direitos, preparamos uma reportagem com algumas dicas. Veja só. A pandemia afetou as contas da Gisele. Por isso, ela optou por comprar apenas o básico do material escolar para o filho começar as aulas. O restante vai adquirir ao longo do ano. Materiais como tinta, lápis de cor, eu pedei em conta de acordo com a necessidade, já que a gente ainda não sabe como vai ser o formato das aulas este ano, se vai continuar remoto ou se vai voltar presencial. Nessa época de incertezas, esta pode ser uma das saídas para aliviar o orçamento familiar. A dica da Secretaria Nacional do Consumidor é negociar com a escola a entrega parcial dos materiais. Nós recomendamos que, nesses casos, os pais entrem em contato com as instituições de ensino para avaliar essa possibilidade, que pode, eventualmente, também gerar uma redução dos custos que são esperados para o começo do ano. A Senacom também orienta os pais a não comprarem itens como produtos de higiene e limpeza, que são de uso coletivo e não devem estar na lista. E os livros podem ser reaproveitados. Novos só podem ser exigidos se a versão tiver sido atualizada. As instituições de ensino também não podem exigir marcas ou papelarias específicas para a compra do material, a não ser que os artigos não estejam à venda no comércio, como apostilas e uniforme. E para as compras online, muito comuns para evitar aglomerações, a dica da Senacom é verificar a idoneidade da loja virtual, e ficar atenta aos prazos de entrega, valores de frete, além de guardar os registros da compra efetuada. Qualquer reclamação deve ser registrada no Procon mais próximo. O Brasil em Dia fica por aqui. Nas nossas redes sociais, você pode rever as reportagens de hoje. Encerramos com imagens do Rio de Janeiro. Faz 27 graus neste momento por lá. Ótima terça, a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.